E para se despedir do ano de 2016 e dar boas-vindas a 2017, o Clube de Humoarama realizou uma grande festa de réveillon. A noite começou com um verdadeiro show pirotécnico. A festa reuniu milhares de pessoas de Humoarama e região e é sempre muito animada. No centro da piscina foi montada uma pista de dança e todo o clube foi muito bem decorado para comemorar a data. Ainda teve mesas com frutas tropicais e a noite foi abrilhantada com o show de uma banda que cantou vários sucessos da música nacional e internacional. Todo ano a gente tenta para não deixar ele igual. A gente terminou amanhã, dia 3, agora já tem que estar pensando em banda e o que vai fazer. E para o ano que vem, depois de 15 anos, nós vamos mudar o formato totalmente porque nós vamos terminar o salão e nós estamos preparando um réveillon maior ainda por coisa e diferenciado. Então, é mais ou menos isso. É um trabalho de ano. ano em ano você vai ter que ir pensando e melhorando para fazer essa festa maravilhosa. Então, essa nova diretoria que está vindo agora está resgatando de novo a família de volta para o clube. Que a ideia é essa. Você pode ver que tem criança, pai, mãe. Então, a ideia é a gente trazer, abrir o ano com essa energia. Deus ajudou a gente hoje que estava dando chuva a semana inteira e essa noite maravilhosa. Então, cara, a gente só tem a agradecer e essa energia aí que faz a gente de novo ano que vem fazer uma festa mais bonita. E quem foi na festa espera que 2017 seja melhor do que o ano que passou. Sempre que eu estou em Marama, eu estou por aqui. E quais são as suas expectativas para o ano que se inicia? Que seja melhor que 2016, porque 2016 foi terrível. Tem alguma superstição, alguma dica que você costuma fazer em todo ano? Não, apesar que tem que usar branco, né? Porque é até estranho quem usa outra cor se destaca muito na multidão. Ah, espero que seja um ano cheio de bênçãos, né? Bem melhor do que 2016. É uma expectativa muito grande. Tem tanto tempo que eu não vejo todo mundo aqui. É muito bom essa energia. Está ótimo. Eu acho que vai ser muito bom, né? Pelo que as pessoas falam, é muito bom. Então, vamos ver. E a expectativa para o próximo ano que está se iniciando? Muita paz, saúde, alegria e muita bebida com a gente. Aqui na festa eu estou assim, maravilhada. Agora, 2017 que vem, repleto de amor, conquista, muita coisa boa. Você tem alguma superstição, alguma dica que você faz todo ano no começo? Ai, gente, sei lá, eu não posso dar meu só. Aproveito e desejo de dar meu só. A noite promete, né? A noite promete. A noite é longa. E assim como a festa 2017, como que promete? Ai, que Deus vai ser um ano abençoado de muitas conquistas, né? Com certeza. E tem alguma superstição, alguma dica para entrar o ano com o pé direito? Não, eu não tenho, não. Você crendo em Deus, tendo fé em Deus, o ano vai ser maravilhoso. A expectativa para a festa é que seja uma festa muito divertida e que esse ano seja de muitas vitórias para todos nós. E para este ano, a festa promete ser ainda melhor. Nós estamos vindo com vários projetos, inauguração do novo salão, estamos com reformulação total da área de piscina que nós já começamos, da área do clube inteiro. Nós vamos, o Morava Country Club vai se tornar um clube, ele vai reviver com a família, com o pessoal jovem. E a expectativa de 2017 é a melhor possível. E para o ano de 2000 agora virar 2017, 2018, vai ser... Aguardem!